Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos testar Life Hacks e desafios do TikTok. Tá dando spoiler, louca? Bora lá! Vamos então para esse Life Hack aqui. Bora lá assistir o vídeo, então. E bom, enquanto nós assistimos o vídeo, eu vou contar pra vocês que se isso der certo, a gente vai ser incrível. Por quê? Ó, como vocês podem ver ali, a moça tem até um outro ali atrás, ó, gente. Ela enrola e tal, e tal. E esse enrolado todo vai formar esse nozinho aqui. É, mais ou menos esse nozinho, né? E olha ali, gente, já tá dando uma carinha pra esse nó. E se isso der certo, o nosso pessoal vai ser incrível. Porque vai ajudar muito em duas coisas que eu já vou contar pra vocês. Olha lá como ficou, gente! Ai, ficou muito fofinho. Primeira coisa, se você não tiver um lugar pra guardar a sua coberta, e não quiser deixar ela assim, em cima da cama, a coberta, tipo, aberta, assim, e uma outra coisa aí que vai ficar lindo assim, enroladinho em cima da cama, e não pega tanto pó quanto pegaria se estivesse aberta na cama, sabe, gente? Depois é só desfazer o nó e... E se cobrir pra dormir. Exatamente! Opa, caiu aqui! Eu tenho um terceiro benefício, Lu. Eita, qual é, mami? Pessoas como você... Não sabem dobrar a coberta, não pode ficar esse bololô aqui, não é? Gente, eu não sei dobrar a coberta. Dobrar a coberta. Você não consegue nem falar, imagina dobrar a coberta. Tem que ter que primeiro esticar, aí vai enrolando um lado até a metade, mais ou menos. Então a metade é mais ou menos aqui. Ah, não precisa ser perfeito, né, gente? Só pra ver mais ou menos. E a gente começa enrolando aqui. Chegou na metade, agora puxa. Nem sei se dá certo, estou fazendo tutorial. Será que dá pra fazer sozinha, Lu? Ah, mami, eu acho que dá, ó. Deixa eu tentar. Tipo assim, ó. Ah, é? Ah, é? Mas é um pouco mais difícil, né, gente? Com uma outra pessoa ajudando é mais fácil. Vai até lá? Vai. Beleza. Agora a gente dá um nó. Ai, que medo. Peraí, Luluca. Vai, confia, mami. Vai dar certo. Peraí, peraí. Vamos juntar. Soltei. Ai, menina. Ah! Ai, gente, ficou estranho. Agora você coloca aqui pra dentro. Ai. Ai, que medo, Lu. E vai dando forma pra almofada. Por isso que tava escrito. Gente, olha, parece que dá certo. Só eu que não tô conseguindo fazer muito bem, né, gente? Mas eu acho que tá dando certo. Gente, olha, o Lifehack é bom, dá certo, mas eu não sei fazer, gente. Ó, dá certo. Vocês podem ver que tem algumas partes que até que ficaram bonitinhas, tá vendo? Mas o todo ficou meio estranho, gente. Eu vou dar uma nota pra esse Lifehack. Minha nota ao todo para a minha experiência fazendo Lifehack, para o Lifehack, para tudo conjunto. É sete. Vou explicar. O Lifehack é perfeito, maravilhoso, incrível, mas não é feito para pessoas com nível de desajeitadice alto. Que nem o meu. O meu nível de desajeitadice, acho que de uns 0 a 100, seria 100. Eu também sou assim, mas eu posso tentar fazer com o rosa. O que você acha? Posso sim, então, mami. Vamos ver, então, se você consegue. Minha mãe tem um nível de desajeitadice um pouquinho mais baixo que eu, mas também de 0 a 100, de 0 a 190. Agora, minha mãe fez aqui o coisinho e ela vai tentar dar um nó, né, mami? Olha lá, a cara de pensativa. É que sabe o que eu pensei? A gente fez um nó assim. Eu acho que a gente tem que dar um nó ao contrário. Ao contrário, né? Eu também tava pensando nisso. Vira assim, então. Vai, mami, vai dar certo. Porque essa daqui, gente, deu meio errado, né? Essa vai dar, hein, mami? Confio em você. Ai, meu amor. Olha lá, vou te ajudar, hein? Ah, não, não precisa? Acho que não, vou tentar. Tá bom. Ó, até agora tá dando, hein, mami? Esse vem pra cá. Ah, agora tudo faz sentido. Peraí, Lu. Pessoal, eu tava reparando que esse daqui também é feito desse jeito, né, gente? Porque dá pra ver aqui, tipo, se você puxa ele assim ali, que ele é, tipo, contínuo, sabe? É um nozinho mesmo, né, mami? Ele é, Lu, só que é estranho, porque são três, né? São, né, gente? O nosso ali são só dois. Mas esse daqui são três, que ele é maior, né? Acho que esse aqui... Ai, tirei um print sem querer. Gente, olha como ficou bonitinho. Nossa, pessoal. Luluca versus Tia Celi. Em minha defesa, eu não sabia muito bem como fazer. A minha mãe fez em segundo, ela observou minhas estratégias, né, mami? Você tem razão, Luca. Life hack. Aprovado, então. Vamos para o próximo, então, mami? Bora. Pessoal, nós íamos fazer um life hack aqui, mas aí percebemos que a gente não tinha os ingredientes. Então, a gente tá indo agora mesmo no mercado aqui pertinho de casa pra comprar as coisas que nós temos que comprar para esse life hack. Eu vou assistir aqui o life hack junto com vocês pra vocês verem. Bom, primeiro eu preciso é desse da Noni. Aí coloca ali o suquinho Tange. Gente, e esse negócio que ela colocou, sabe que parecia um tablete assim? Eu pensei que fosse outra coisa, gente. Eu não sabia que era creme de leite, mas aí eu olhei bem aquela caixinha e falei, ah, é creme de leite, então. E olha lá, aí coloca ali tudo no chocolatinho, bem bonitinho. E aí foi pro freezer. Eu acho que ela coloca esse creme de leite, Lu, na geladeira pra ficar assim, meio durinho, sabe? Ah, deve ser. Por isso que ele tá assim, né, mami? E aí tem a parte 2, né, pessoal, que mostra como ficou o resultado. Ah lá, aí ela... Ah lá. Ah lá. É a nossa sobremesa, hein, gente? Aí essa parte, né, vai ter que tomar bastante cuidado porque essa embalagem, ela corta, né, mami? É, esse clássico pode machucar. É, pode machucar, então tem que tomar muito cuidado, gente. Mas ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Mas olha aí, pessoal, ela tira tudo e aí fica tipo aqueles sorvetes que tem o recheio dentro com aquela casquinha de chocolate por fora. Achei que ficou muito legal e deve ficar muito bom. Listinha. Então qual é o nosso primeiro item? Iogurte. Como escreve? E fica lá U-G-U-R-T-L. Eu escreveria com a letra I. Gente, eu não sei se tá certo, mas acho que é assim. Iogurte. Tá bom, agora foi certo. Próximo item é o suquinho de pó. Suquinho de pó. Suco de pó ou pó de suco? Suquinho de pózinho. Suquinho em pó. Ah, melhorou. Melhorou? Chegamos no mercado. Vocês viram, gente, como foi rápido? Morango. O que mais? Creme de leite tem? Tem, tem. Colate também pra derreter? Tem, tem, tem. Tá, tá, tá. Então só isso, né? Pessoal, acabamos de chegar aqui no supermercado, no mercado. Aí nós já vemos aqui, ó, moranguinho. Foca. Então vamos pegar o moranguinho. Beleza, então o morango. Aí agora o suco de pózinho. Suco de pó. Suco de pózinho. Suco em pó. Tu tá lá na geladeira, Lu, tu quer pegar o iogurte. Ah, é, gente, o iogurte. Tem todos esses. Foca, por favor. Ali, ó. Acho que não deu pra ver nada, gente. Tem que ser aquele... Tem que ser o formatinho. Só de morango? Ah, não sei. Pode ser, tanto faz, né? Acho que vai ficar melhor um de coco, assim, né? É, um de coco, de morango. Acho que é esse, ó. Mas aí esse tem mais de coco do que de morango. E vai tipo de morango, então, né, gente? Tudo bem. Suco agora, pessoal. Suco em pó. Suco em pó. Suco em pó. Vamos procurar o suco em pó. Suco em pózinho. Aqui. Ó, o shampoozinho. Tá precisando de um shampoo, Pater? Não, agora não. Sabonete que não precisa de nada. Olha esse menino, gente. Falou que achou. Só porque ele quer pegar os docinhos. Suco em pó? Vou pensar no seu caso. Vou pensar no seu caso. Ah lá. Qual você quer, ó, mãe? Suco em pó. Cerelete, menino. Alô. Isso não é suco em pó, né? Isso não é suco em pó, né, gente? Não, achei. Tu achou? O suco em pó? É. A gente tá rodando o mercado inteiro e não acha que tem esse suco, gente. Ah, mas aqui tem o chocolate pra derreter, né? Pessoal, nós achamos aqui um chocolate bom pra derreter, porque a gente tem aquele grande, sabe? E eu acho que aquele... que a barra é mais fácil de derreter. Sei lá, gente. Aí nós acho que descobrimos aqui onde é o suco. Acho que minha mãe descobriu. Eu achei a sua janta de hoje. Ai, que bonitinho. É ração de gata, porque você é uma gata. Não, obrigada. Olha isso. Que espécie. Ai, menina louca, gente. Aqui, ó. Morango. 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 Ah, tem esse aí, né? Era um? Ah, não era um dois na receita, mami. Vamos levar dois, porque se a gente errar, a gente tem um segundo. Tem um suco aqui, então, gente. Suquinho em pó. Então, acho que é isso a nossa lista. Nós podemos voltar e fazer o food hack, então? Vamos lá, Lu. Então, bora lá, pessoal. Tô aqui no lugar. O celular quase caiu pra já, né? O que o celular quase fez assim, ó. Gente, tem umas corujinhas que são residentes aqui do meu condomínio. Mas o que você faz o hack, Lu? Elas são uma gracinha. Ela tá tirando o pé de mim. Isso é bullying, porque eu falo que é uma gracinha. A minha mãe fala, gente. É uma gracinha. Será que elas vão estar aqui, gente? Eu espero que elas estejam. Porque eu lembro que um dia eu fui lá tentar fazer uma brincadeirinha com ela, né? Fui toda fofinha lá. Aí ela deu um maior gritão. Ela fez assim mesmo. A Corujita Filhote, ela tenta gritar, gente. Só que a vozinha dela não sai direito, né? É muito engraçadinho. Ó, elas residem aqui. Residem. Elas residem aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ali que tem um buraco, ó. É ali que elas vivem. Porque elas são aquelas corujas buraqueiras, né? Isso, coruja buraqueira. Aí elas vivem ali naquele buraquinho, gente. Hoje elas não estão. Bem hoje que eu queria mostrar pra vocês, elas não estão, gente. Ai, uma gracinha, né, mami? É bullying, gente. É uma gracinha. Cadê? Aqui, ó, gente. Ela aqui, ó. Olha lá, gente. O quero, o que é? Que de quero, quero. R de riacho. S, saudade. É um quero, quero, gente. Olha lá, ó. Quero, 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 quero. Ele fala isso? Eu não sei, gente. Tem outro lá, ó. Ai, é o filhotinho quero, quero. E a mamãe quero, quero, gente. Que bonitinho. Ai, queria, gente. Porém, é melhor para a vida delas, elas serem livres, né? Mas ia ser muito legal também ter uma coruja em casa, gente. Imagina. Deve ser muito bom. Como se chama a coruja do Harry Potter? E de Viges. E eu, Lu, quando eu acordar amanhã, vai lá me filmando. É o zoião do meu pai, assim, que nem a da coruja. Coruja de tudo. Vamos lá. Primeiro, deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, primeiro, o iogurte, né? Tira a tampa de tudo, de todos os iogurtes. Ai. Pode desperdiçar nada, né? Tampas tiradas de todos. Agora a gente vira aqui. Ai, gente, isso foi legal. Gostei. E... Não, gente, mas pera aí. Eu vou pegar uma colher para raspar, né, gente? Olha o quanto ainda tem aí dentro. Ah, tem que tirar tudo, porque vai botar o chocolate, né, mano? E eu falei que ainda tinha, gente. A cara de concentrada, né? Suco de pó, ó. Suco em pózinho. Acho que suco em pó. Ai, mas o dela era vermelho. Ah, não. É assim mesmo, gente. Colocou suquinho. E aí, coloca o creme de leite. E, pessoal, eu coloquei o creme de leite na geladeira para ver se vai ficar que nem o dela. Ficou. Que legal, gente! Você pode não colocar na geladeira. Eu acho que pode colocar normal, né? E também, se você for usar o de latinha, tire o soro, viu, pessoal? Isso é mais criativo, porque pensa que se você não colocar na geladeira, tipo, sobra, né, mano? Tem uns restos que fica lá no fundo. Que não consegue tirar, né? Não consegue tirar. O morango dela, da pessoa, tem tipo um caldinho, assim, sabe? Isso é uma coisa bem natural. Acho que tá bom, né, mami? Olha o tubo. Tem tudo, né, Lulu? Gente, um na receita e dois pra barriga. Um na receita e dois pra barriga. Vamos derreter, então, o chocolate. Então, eu vou colocar assim. Bom, então, agora vamos colocar no micro-ondas. Um minutinho. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Ai, gente, acho que vai ficar muito gostoso, viu? Aí, mexe. Ih, acho que tá doendo, hein? Ih, gente, não sei. Segura aqui a colher, por favor. Vamos levar lá no micro. Mais alguns minutinhos. Não, minutinhos não. Acho que 30 segundos dá, né? Pessoal, eu queimei o chocolate. Coloquei um pouquinho de leite aqui no nosso chocolate e pareceu mágica, gente. Na hora, ele começou a ficar mais mole. Bom, lavei os potinhos e sequei um pouco. Agora, nós vamos colocar aqui nas bordas do potinho. E pra formar uma casquinha. Isso. Mas se ficar sem, não tem problema. Não, também, se você não quiser colocar o chocolate, só aquele ali já pode comer, gente. Mas, mami, eu vou fazer um sem casca. Uhul! Porque a minha mãe não gosta muito, pessoal, dessa casquinha de chocolate. Aí, eu vou fazer um sem casquinha pra ela. Porque hoje eu tô feliz, mami. Sabe por quê? Porque tem food hack, né? Então, eu tô feliz, mami. Aquela, o Luca faz food hack quase todo dia. Sem gravar. É verdade, gente. Vários do canal eu já testei. Eu já testei um também, gente, que ficou muito ruim. Eu ia fazer pra vocês aqui no canal, mas ficou muito ruim. Aí, eu falei, não, gente, não vou fazer, não. É, como a gente previa, não ficou uma belezinha porque eu queimei o chocolate, né, gente? Aí, não deu muito certo. Não ficou uma gracinha, gente, mas tudo bem, né? Eu acho que deu certo até. Tá meio feiozinho, né? Mas eu acho que tudo bem. É, tá bem feiozinho. Bom, agora a gente vai colocar um pouquinho no freezer. Pra essas casquinhas não ficarem soltando e grudar nesse nosso sorvetinho aqui, né, gente? Pelo menos não tem gosto de queimado, né? Eu não comi chocolate, não, ué. Dez minutos depois. E nós mexemos bastante aqui. Ainda tem umas pedrinhas de creme de leite assim, gente, mas nós mexemos bem. Então, eu acho que tudo bem. Ih, ficou duro mesmo. Ai, que legal, gente. Mas só não tá bem feio, né? O que importa o sabor, né, Lulu? É isso aí, né, gente? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Coloquei esses pedacinhos de morango. Ah, vai ficar bonito, ó. Ele vai ficar mesclado, Lu. Como? É, vai ficar tipo metade chocolate, metade... Olha, mami, que chique. Prontinho, mexemos bem aqui. Olha como ficou bonitinho. Aí agora eu vou dar uma limpadinha aqui, assim, gente. Só que eu tenho um pouco de toque desses coisinhos. E que eu acho que vai dificultar depois, né, mami? Na hora que a gente for tirar. Pra desenformar, né? Você pode usar um palito de sorvete de picolé que você já comeu, né? Ou qualquer coisa assim. A gente vai usar esse daqui, que é um que eu comprei pra aula de artes. Mas, gente, não é porque é de artes que ele tá sujo. Essas coisas, tá? Ele tava bem fechadinho numa caixinha. E ele é pra isso mesmo. Se você quiser usar pra coisa de receita, comida, tudo, pode usar. E agora, com toda, como é que chama, cautela do mundo, vamos colocar aqui. Deixa eu já liberar o espaço aqui. Geladinho, gente. Sacolé que eu nunca fiz, olha. Gente, olha aqui os geladinhos que eu fiz, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso ensinar como faz. Mas, gente, é muito fácil, né? Mas eu posso mostrar pra vocês como que eu faço meus sacolé. Da altura, Lu? Ah, acho que não. Sorvetinhos ali colocados. Olhem que bonitinhos, pessoal. E a gente teve que tirar a tampa. Porque não passava com a tampa. Mas deu tudo certo agora. Agora é só esperar. Pessoal, eu acho que só amanhã, na hora do almoço, o nosso sorvetinho vai estar pronto. Então, tudo bem. A gente espera amanhã. Mas, pessoal, eu vou contar uma coisinha pra vocês. Tinha um sorvete na geladeira, né? E aí eu fui lá pegar o sorvete. Gente, eu dei o bem o sorvete. Caiu o sorvete no chão e ficou um pedaço do sorvete no chão, gente. Outro sorvete, não era aquele lá. Justo o meu, né, Luluca? É o que minha mãe gosta, né? Nossa, gente, sou muito desajeitada. Ah, e agora eu acabei de derrubar meu celular no chão, gente. Tem um life hack aqui que minha mãe me mandou aqui no zapzaps. Vamos ver que life hack é esse. 5% das pessoas conseguem. Dedão. Dobra o dedão. Era pra você fazer assim, dobrar o dedão e esticar esse dedo aqui sem mexer o dedão, é isso? Pessoal, me digam se vocês fazem parte desses... Faz parte, fazem parte, não sei. Desses 5% de pessoas da população que conseguem fazer isso. Então vamos lá, ó. Fez o joinha aqui, ó. Dobrou o joinha e estica. Conseguiu! Fez assim, fez assim. Mas, gente, se eu deixo minha mão assim, tipo, sem forçar, se eu faço assim, ele desdobra. Só que eu tenho que fazer, tipo, pensando nisso, sabe? Eu tenho que fazer, não vou dobrar o dedão, não vou dobrar o dedão. Aí eu não dobro. Mas se eu faço, tipo... Vou fazer. Tá vendo? É automático, gente. Ó, vou fazer com as duas. Pessoal, troque de roupa. Botei meu look bem academia. Não, eu acho que é um look... Gryffindor. Gryffindor! Yey! Olha lá, ó. Potter. Então, ó. Da série... Então, deixa eu demonstrar. Esse jeito de fazer parada de mão não é bem uma parada de mão. Ele é um apoio... Parada de cabeça. É, parada de cabeça. Porque a parada de mão é com a mão, né, gente? Então, você tem que colocar assim. Só que eu não tenho muita força no braço pra aguentar o meu peso em cima dos meus bracinhos. Então, eu faço assim com esse apoio. Só que esse desafio aí, que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, não sei se tem como fazer dessa maneira. Eu acho que tem que ser o braço esticado. Mas vamos ver aqui, então, se vai dar certo. Gente, botei essa toalhinha, né, pra ficar mais confortável assim na minha cabeça. E, ó, faz assim, ó. Ai, peraí! É, não! Faz assim. E faz assim, né? Ai, gente! Eu vou virar a câmera, tá, Lulu? Assim, ó, pra dar prazer. É, só que agora você teria que estar com a câmera. Deu, Lulu! Ah, não! Olha lá, vai a tia Sally! Vai lá, mami, você consegue! Mami, anda um pouquinho mais pra frente. Oi, olha lá, eu no espelho. Bora lá, mami, vai! Você consegue! Câmera cabeção pra ver melhor. Porra, eu vou cair. Vai, mami, vai! Foi! Olha lá, gente! Agora desce e encosta o pingo na parede. E desce, mami, vai! Tá doendo! É, né, gente? Ah! Ai, meu Deus! Tá machucando, mami! Meu Deus, menina louca! Tá tudo bem? E olha a parede! Mami do céu! Gente, foi minha meia, Lulu! Mami! As desajeitadas! Luluca, vamos tomar banho, vamos dormir. Calma, vou tentar mais uma vez, tá, mami? Não, Lulu, vamos tomar banho. Não, eu vou tentar mais uma vez. Ah! É, Lulu, tá bom, ó, uma cadeira mais ou menos. Quer ver, vou apoiar o celular aqui, na câmera cabeção. Fica aí. Fica aí, Lulu. Ai, eu bati meu piercing. Ai, melhor a gente ir dormir, né, mami? Valeu, Lulu! Alá, mami! Então, quer dizer, a minha mãe limpando. Alá! Que gracinha você limpando, mami! Ah, que gracinha! Que gracinha ela limpando, gente! Olha lá! Agora eu estou aqui no meu lanchinho, pessoal! Meu lanchinho! A Gabi tá aqui comigo. Vem cá, Gabi! E a gente vai tentar fazer dois life hacks, tipo aquele lá que eu fiz do dedo, sabe, gente? Ai, Gabi, você acha que vai dar certo? Não. Tava lá dizendo no vídeo que todo mundo consegue fazer assim. Você consegue? Uai, você não conseguiu. Faz assim, Gabi, ó. Agora eu junta esses aqui, ó. Gente! Foi, foi, foi. Foi? Ai, o meu foi também. Bruna, tenta. É assim. Ó, ela conseguiu, gente. E tem um outro, Gabi. Tu junta esse dedo com esse na frente aqui, ó. Assim. Deu certo! Hoje é o dia seguinte do nosso sorvetinho aqui no freezer e vamos ver se deu certo, então, pessoal. Tá bem durinho, né? Então, acho que... Olha só, mami! E agora, Lu, será que molhando sai mais fácil? Gente, eu acho que... Ó, a gente vai ter que cortar aqui. Pegar um... E eu acho que vai ter que cortar aqui assim mesmo, mami. Porque eu acho que como é chocolate, vai ter que cortar, então. Você corta pra mim, então, mami? Claro, Lu. E quer o seu também? Eu quero. Olha que bonito! Pessoal, esse aqui a minha mãe cortou um pouquinho aqui, ó. Pronto! Tá sério? Ah, desajeitadas! O Luca mudou o dia e você continua desajeitada. Mami, é uma delícia! Acho que esse é meu. Opa! Desculpa! Mas, gente, muito bom! Aprovado? Aprovado! E ele sai muito fácil, sabe, mami? Mas espera, Lu, agora tem o de chocolate. Olha aqui, pessoal, o que aconteceu. Grudou o chocolate aqui. Ai, já tô vendo aqui. Tudo tem a ver com o chocolate queimado, né, Lu? Tudo. Mami, acho que vai um pouquinho mais longe, porque eu tô achando que vai ocorrer uma desajeitadice. E aí, melhor aí. Gente do céu, mãe, o que aconteceu? Ai! Realmente tem a ver com o chocolate queimado. Mas eu tive uma ideia. Hoje tá difícil, viu, gente? Aprovado, Lu? Gente, super aprovado. Muito bom, Lu. Não tinha como ficar ruim, né, gente? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das nossas invenções. É, pessoal, vocês viram que não deu muito certo, né? Mas pelo menos tá gostoso. Se vocês testarem alguns desses desafios... Alguns desses desafios na casa de vocês, postem nas suas redes sociais com a hashtag desafio da Luluca. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yuppi, amo vocês. Tchau.